Bom, na habitação nós aplicamos aqui um ponto positivo que foi a regularização fundiária. Isso foi a regularização fundiária traz dignidade à família, com a conquista da escritura, isso é um bem que qualquer família quer ter. E os pontos negativos aqui, ampliar a verdade, a não construção de grandes condomínios, que foi falado aqui pelo Corpo Osmarino, na construção do Trentino. Aglomerou aí quase 8 mil pessoas dentro de um pequeno espaço, onde não temos hoje educação, é precária nesse espaço, a própria saúde fica precária e etc, etc. E além do mais, a segurança fica muito pior ainda. E eu também agora com um ponto negativo aqui, que não está positivo ainda, que é fazer o financiamento da construção, de matéria de construção. Isso é uma criação que tem que ser feita, não é uma aquisição, que foi ampliada e foi uma conquista importante para o condomínio, a cidade.